Oi, oi meus amores! Tudo de boi, gente? Espero muito que sim! Iniciando mais um vídeo aqui para o canal, vim com novidades aqui para vocês das gigantes camisaria. As gigantes camisaria, eles trabalham aqui com a coleção perfeita, gente, incríveis, lindos modelos de camisas, com o precinho aqui direto de fábrica, são fabricação própria, qualidade, preço baixo, aqui só com as gigantes camisaria vocês vão encontrar. Iniciando mostrando aí para vocês, né, as lindas camisas, gola, careca, com punho, tamanhos do P ao GG, PMG e GG, vai ter 12 cores disponíveis, sete estampas, toda na malha penteada, custando apenas R$16,00. Olha esse preço, Brasil, apenas R$16,00. Camisa, gola, careca, com punho, do P até o GG, maravilhoso, todo no algodão, malha penteada. Aqui vocês vão encontrar várias cores lindas, vai ter também a gola polo masculina, malha 100% algodão penteada, tamanhos P, M, G e GG, 13 cores disponíveis, custando o valorzinho de apenas R$19,00. Gente, isso é preço de fábrica, é preço aí para você levar para a sua loja e lucrar 100%, 200%, 300%, 400% em cima de cada camisa linda dessa. É surreal esse preço, gente, é preço de fábrica. Então, não perde tempo, hein? E vem lucrar muito aqui com as lindas camisas da Gigantes Camisaria. E o bom porque eles fazem envios para todo, todo o Brasil. Aqui vocês vão encontrar vários modelos de camisas. Na hora de fazer seu pedido, pode estar misturando os modelos, mesclando sua mercadoria. E aqui vocês vão encontrar várias cores lindas com tendências, cores vibrantes. Vai ter também a gola careca com detalhe no pescoço. Olha esse modelo, Brasil. Muito linda elas, né? Tamanho P, M, G e GG. Vai ter 6 cores disponíveis, 4 estampas, malha penteada, apenas R$16,00. Vai ter também a gola careca com 2 cores, tamanhos P, M, G e GG. Gola careca, 2 cores. Vai ter 7 combinações disponíveis, 3 estampas, malha penteada, Apenas R$16,00, vai ter também a gola de padre, linda, perfeita. Modelinho que está super em tendências, do tamanho P, M, G e GG. Vai ter 10 cores disponíveis na malha penteada, custando apenas R$18,00. A gola careca tradicional, com bordado em alto relevo, tamanhos P, M, G e GG, 4 cores disponíveis, malha penteada, apenas R$17,00. Vai ter também a gola careca tradicional, com bordado trabalhado, tamanho P, M, G e GG. Com 3 cores disponíveis, na malha penteada, apenas R$17,00. Isso é preço, gente, aí pra você que é lojista, atacadista, sacoleiros e sacoleiras de todo o Brasil e o mundo. Você que estava procurando camisas masculinas com um precinho, né? Aquele precinho de revenda que cabe no seu bolso e dá pra você lucrar bastante. Chegou aqui o lugar certo. Aqui vai ter preço baixo, mas com qualidade, certo? É maravilhoso, gente. Aqui é verdadeira oportunidade pra você que quer comprar direto com o fabricante, certo? Informações aí pra vocês. Pedido mínimo 10 peças, podendo variar cores, tamanhos e modelos. E o bom, gente, é porque eles enviam para todo o Brasil. Através das excursões, transportadoras, as formas de pagamento, através de transferências, PIX, depósito, boleto bancário e cartão de crédito. Então, não percam mais tempo, corre lá na descrição do vídeo, porque vou deixar pra vocês o WhatsApp de venda e também o link do Estragan da loja. Pra vocês não perder tempo, vai lá seguir o perfil do Estragan. E também o WhatsApp de venda já pra você fazer seu pedido, chocar a sua loja e lucrar muito. Vem ganhar seu dinheirinho extra, não fica fora dessa, porque aqui é uma verdadeira oportunidade pra você comprar, revender e lucrar muito. Então, é isso aí, meus amores. Boas compras pra vocês, fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Se inscreve aqui no canal, se ainda não é inscrito. Serão bem-vindos, bem-vindas. Me acompanha lá no Estragan, que é arroba feijos de Pernambuco, Betânia Lima. E até o próximo vídeo. Tchau.